Senhoras e senhores, eu sou o Fernando Jacomo E eu sou o Leandro Mecânico E esse é um na estrada diferente Indo pro interior Indo pro interior Enquanto a nova temporada não chega a gente tá aqui ó Parado Da Serra de Rio Claro Caminhões passando, olha o caminhão, o transporte Esperando o carro esfriar Olha que bichice É verdade, aqui pode ter, tem né Sabe qual vai ser o título desse episódio? Os últimos dias do cinzento Nossa, é mesmo que tá andando Pico do Corvo Olha esse Cinzento é o carro, tá? Só pra avisar Música Elas subiram um tufão de arco Música Quase que isso, mas os olhos de galo Que do céu Eu já tava vendo Geral, quase que eu saí entrando no sítio Não sei se eu tava mesmo nada Tem um... Hora de comer Patrocínio Kutuba Deixa eu ver se ela é cremosa mesmo Não vai sair nada dela Você falou que é uma coxa cremosa? É porque ela tem um negócio em volta, é muito bom Música 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 É o C3PO.